Estende a tua mão ao pobre, nos pede a palavra de Deus. Este é o lema escolhido para o Dia Mundial dos Pobres, que será celebrado neste próximo domingo, dia 15. Recordo ao Papa Francisco que quando você estende a sua mão, você está ajudando a si mesmo. Com mãos estendidas, você descobre que seus gestos de solidariedade dão sentido à sua própria vida. Todos os dias, milhares de mãos são estendidas para ajudar. Infelizmente, os meios de comunicação só nos dão notícia sobre as mãos que roubam, as mãos que matam, as mãos que incendeiam as florestas ou as mãos que ficam apenas no bolso. Em meio a uma pandemia que nos trouxe sofrimentos, desespero, luto e lágrimas, foram muitas as mãos estendidas neste ano de 2020. Houve a mão do profissional da saúde que cuidou dos adoecidos pela Covid. A mão do trabalhador empenhado em garantir o pão para a família. A mão do voluntário estendida para alimentar os moradores de rua famintos. A mão daquele que prestou serviço de segurança. A mão do padre que continuou a abençoar. A mão daquele que apagou os incêndios. A mão daquele que sepultou os nossos falecidos. Sim, houve muitas mãos estendidas que precisam ser enxergadas, reconhecidas e apoiadas. Neste quarto ano consecutivo, em que celebramos o Dia Mundial dos Pobres, é muito importante renovar o convite para estender a mão aos pobres e vulneráveis. Tornou-se ainda mais urgente sentir compaixão e cuidar daqueles que estão caídos nos caminhos da vida. atingidos pelo desespero, pela miséria e pela fome. É ainda mais necessário, de modo consciente e decidido, estender as mãos para colher a vacina que irá nos imunizar do coronavírus. e que você possa hoje e todos os dias encontrar Jesus nos irmãos e irmãs, principalmente encontrar Jesus naqueles que estão fragilizados ou vulneráveis. Celebre com mãos estendidas o Dia Mundial dos Pobres. com minhas mãos sacerdotais abençoo a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, mãos estendidas.